É, prometeu cuidar da gente Mas fez tudo diferente E você me enganou E eu, de bobo, acreditei Eu juro que nunca pensei E você me deixou E prometeu me amar, mas nunca me amou E prometeu cuidar, mas nunca cuidou Que porra de amor Que porra de amor E prometeu me amar, mas nunca me amou E prometeu cuidar, mas nunca cuidou Que porra de amor Que porra de amor É, prometeu cuidar da gente Mas fez tudo diferente E você me enganou E eu, de bobo, acreditei Eu juro que nunca pensei E você me deixou E prometeu me amar, mas nunca me amou E prometeu cuidar, mas nunca cuidou Que porra de amor Que porra de amor E prometeu cuidar, mas nunca me amou E prometeu cuidar, mas nunca cuidou Que porra de amor Que porra de amor Que porra de amor Você é inédita da paixão do Brasil Explosão do som Avisa que eu cheguei Quando eu passo por você agora Até parece nem te conheci Mas quem sorria hoje chora Amar sem ser amada é muito ruim Quando eu passo por você agora Até parece nem te conheci Mas quem sorria hoje chora Amar sem ser amada é muito ruim Tá sofrendo Tá sofrendo Tá chorando Tá pagando tudo o que fez por mim Teu veneno Tá provando Amar sem ser amada é muito ruim Quando eu passo por você agora Até parece nem te conheci Mas quem sorria hoje chora Amar sem ser amada é muito ruim Amar sem ser amada é muito ruim Quando eu passo por você agora Até parece nem te conheci Mas quem sorria hoje chora Amar sem ser amada é muito ruim Alô, eu, Mami, o da Voz de Cais Brosca Marcos Pagobinho Marco Pagobinho Aquele abraço Tá sofrendo Música Tá chorando Tá pagando tudo o que fez por mim Teu veneno Tão provando Amar sem ser amada é muito ruim Tão sofrendo Tão chorando Tão pagando tudo o que fez por mim Teu veneno Tão provando Amar sem ser amada é muito ruim Explosão do som, a paixão do Brasil Avisa que eu cheguei, papai Ao fechar os olhos na minha mente vem você Sei que sou culpada disso tudo acontecer Saudades de você Sei que errei, mas vou mudar Me dá uma chance pra eu consertar Tô pedindo perdão, não preenche a vaga que eu deixei no seu coração Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Beijão pra galera da Sunzu, o SatFM Minha amiga Tracy Farias, minha amiga Osmarim Aquele beijo Alôine, Luquinha Real e Jane do Piseiro Ao fechar os olhos na minha mente vem você Sei que sou culpada disso tudo acontecer Saudades de você Sei que errei, mas vou mudar Me dá uma chance pra eu consertar Tô pedindo perdão, não preenche a vaga que eu deixei no seu coração Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Aonde foi que eu errei? Aonde foi Só mais uma vez Me chame de amor e não de ex Alô galera de Pornaíba Galera de Joaquim Pires Cajueiro da Praia Veja lá galera do Rio de Janeiro Nosso amigo Sambundo É um brominho Postou foto curtindo Meu Deus pra que fui ver Duas da chariginha Com a mão logo ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor E me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Perdoar o seu ex Perdoar o seu ex Mais uma vez Hoje já voltou Postou foto curtindo Meu Deus pra que fui ver Duas da chariginha Duas da chariginha Com a mão logo ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você É o Bruninho Alô, Marcos, paga a minha estrutura Em nome de Vodketsloma Mistura que eu gosto, viu? Sucesso novo A paixão do Brasil Explosão do som Foi algo novo Isso que eu senti E como de um sonho Acordei pra sempre Você não acreditou Quando fui embora Mais um impossível Fiz pra ficar com você E construí o sentimento Que eu vi Não me deixe Mas pra ficar Não tive a chance De Te explicar Que Um amor a três Não é amor nenhum Foi o que eu disse Baby Eu soube de tudo Quando fiquei Frente a frente Ela me contou O que fazia Amor sempre E naquela cama Amava suas loucuras Atingia o prazer Total Total Então Eu não quis saber Eu vi Não me deixe Mas pra ficar Mas pra ficar Não tive a chance Te explicar Que Um amor a três Não é amor nenhum Foi o que eu disse Baby Amor não combina três Você e eu Então vocês Mas você não dá Por isso eu tive que deixar E ouvi Não me deixe Mas pra ficar Mas pra ficar Não tive a chance De Te explicar Que Um amor a três Não é amor nenhum E ouvi Eu não me deixe Mas pra ficar Não tive a chance De Te explicar Que Um amor a três Não é amor nenhum Foi o que eu disse Baby Explosão do sol A paixão do Brasil Porque a história continua Música E hoje tem forró e piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró e piseiro, cachaça e rapariga até o dia E chama, chama elas que elas vêm, toca forró, bota elas pra dançar E chama, chama elas que elas vêm, toca forró, bota elas pra dançar A loira, a morena e a ruiva, a morena e a ruiva, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva, a morena e a ruiva, a morena e a ruiva A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua, morena e a rua E hoje tem forró e piseiro, a noite toda quero ver você dançar, dançar E hoje tem forró e piseiro, cachaça e rapariga até o dia raiar E chama, chama elas que elas vêm, toca forró, bota elas pra dançar, dançar E chama, chama elas que elas vêm, toca forró, bota elas pra dançar A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua A loira morena e a rua, morena e a rua Explosão do soco A loira morena e a rua, morena e a rua E eu não aceito o que você me fez Cê pensa que é fácil, diz se acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera E beija nossos filhos, cê vai abandonar Amo ele, sou feliz, com você perto de mim Amo ele, sou feliz, com você perto de mim Jonas Teclas E eu não aceito o que você me fez Cê pensa que é fácil, diz se acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera E beija nossos filhos, cê vai abandonar Amo ele, sou feliz, com você perto de mim Amo ele, sou feliz, com você perto de mim Bruninho Cedês, Galo Velho Cedês Essa vai pra todos os fãs da banda Explosão do Sol Ontem retornei na areia Branco e atento, então te esperei Ouvi os teus risos, que eram rindo Que uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei Uma onda só por ti E eu chamei, chamei Chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei Uma onda só por ti Alô, Jonathan, bater A explosão é quarenta anos, viu bebê Tem história Tem história Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei Chamei Uma onda só por ti E eu chamei, chamei Chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei Chamei Uma onda só por ti Sei que ouvi o sinal longe Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei, chorei Uma onda só por ti E eu chamei, chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei, chorei Uma onda só por ti Essa explosão do som, bebê É quarenta anos Jardim, traduções e revistas Bota pra tocar em todos os paredões, hein? Respeita a firma Alô, Marcos Pagobinho Alô, Marcos Pagobinho Alô, Marcos Pagobinho Alô, Marcos Pagobinho